E uma mulher registrou um boletim de ocorrência ontem à tarde após ter a conta da Caixa Econômica Federal invadida. Ela perdeu, gente, o saque do auxílio emergencial aqui em Poços de Caldas. Poxa vida, que coisa triste isso. A vítima foi até a base de segurança comunitária da PM e disse que no dia 10 de julho alguém teria cessado a conta corrente dela para fazer o saque de 600 reais. Até agora ninguém foi preso. Bom, para ela ter procurado a polícia, eu imagino que ela já deve ter procurado a agência da Caixa Econômica. E eu imagino também que a própria agência deve ser responsável porque se alguém invadiu a conta dela, nem vai saber. Quem que pegou esse dinheiro? De onde esse dinheiro foi retirado? E as filas seguem enormes nas agências da Caixa.